Tô aqui, ó, com meu pitico. Agora eu e ele vamos fazer um vídeo pra vocês aí. Vou mostrar aqui minha... o meu estúdio. Vou botar meu estúdio, que eu ia vir gravar um vídeo aqui, só que ficou meio ruim. Aqui, ó. Eu vou mostrar. Aqui é meu computador velho. Ó, velho. Comprei, tem três anos que eu tenho esse computador, ó. Comprei no ferro velho, ó lá. Comprei no ferro velho. Tá enferrujado. Do jeito que eu peguei, tá assim, ó. É, mas por que você não arrumou? Por que você não limpou? Porque eu falei assim, não, vou pegar esse aí provisório. Provisório, uma placa de um giga. O bichinho tá funcionando, ó. Dá até medo de limpar, o bicho travar e não funcionar mais. Entendeu? Então, por isso que eu não tento nem limpar, mas depois eu vou dar uma limpada nele. Comprei esse joguinho aqui, ó. Nerd for Speed. E esse outro jogo aqui, ó. Vai jogar no computador. Entendeu? Aqui é o... A vida ajuda quem ser do madrugue. Ah, é. A vida ajuda quem ser do madrugue. A vida ajuda quem ser do madrugue. Máscara, qualquer coisa. Se o bicho pegar mesmo aí, ó. Já tem máscara aqui, ó. Tô preparado no baguio. Aqui é uma prancha de surf. E eu não sei nadar, mas deixa ela aí, de boa. Aqui é o... Um avião que eu peguei no ferro velho. O Snoop. Esse Snoop é mais velho que... Aqui é o bolinho de ar de Natal. Aqui é a nave do... Coisa, essa luzinha acende, só que tá aí pra... Entendeu? Aqui, ó. Ferro velho. Tudo ferro velho. Ferro velho, ferro velho, ferro velho. Ó, ferro velho. Comprei esse robô aqui, ó. Ó o robôzinho. E é de verdade. Ó as engrenagens. É que tá no alta. Ó as engrenagens do bicho. Engrenagens... Eu vou pôr ele pra funcionar. Eu vou pôr ele pra funcionar. Comprei no ferro velho um robô. Ó o robô tá aí, ó. Ó o pezinho dele lá atrás. Pelo jeito que ele tá destruído, ele deve ter sofrido uma batalha pesada. Batalha pesada no bagueio. Deve ter lutado muito. Coitadinho. Coitadinho lutou bastante. Ó o Neymar, meu amigo. Ajudou o meu Santos. Só alegria. Corrente de ouro. Aí, ó. Deixei as correntes de ouro com ele, ó. Merece. Esse moleque merece. Aqui, ó. O desenho que a minha sobrinha fez. Ó o desenho que ela faz. Ó, que bonito. Desenho bem feitinho. Menininha. Ó, ó. Fez outro desenho ali também. Aquilo lá era a porta do... De um guarda-roupa do meu irmão. Que ele mudou e deixou... Desmontou o guarda-roupa e eu jogava fora. Falei, vou guardar de lembrança, ó. Só ficou a tampa da porta. Tampa da porta. Que é o meu robô. Ó, que é um droide da hora. Aí, ó. Vou pôr pra funcionar. Vou pôr... Aqui é o meu... Olha lá. Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Comprei no ferro velho. Comprei no ferro velho. Olha lá. O ventilador aqui, ó. Quando tá calor pra querer, eu ligo ele e aí. Funcionando, filho. Paguei baratinho. Trinta reais nesse ventilador. Trinta reais nesse ventilador. Esse computador, na época, quando eu comprei esse computador aqui, eu paguei... Parece que foi... Quanto? Acho que foi um quarenta contas. Quarenta contas esse computador aqui, ó. Olha só o meu computador, ó. Esse daí que eu uso. Preciso comprar um computador novo. Aqui é minha geladeirinha. Vamos ver minha geladeirinha. Geladeirinha eu comprei no ferro velho também, ó. No ferro velho também. Vamos ver o que tem dentro. Opa! Olha, vamos ver o que tem dentro, ó. Tem... Uma sardinha. Groselha. Ixi, olha. Tem um... Tem uma champagne, né? Champagne. Ih, tem uma... Olha a minha taça. Essa taça aqui eu peguei no... Sabe quanto que eu paguei nessa taça aqui? Sabe quanto que eu paguei nessa taça? Essa taça aqui eu paguei é... Aí, ó. Paguei R$120,00. Na galeria do Rock. Galeria do Rock. Isso aqui é uma taça que eu vou tomar meus vinhos. Meus vinhos, deixa eu pular atrás. Mas... Essa taça aqui, ó. Tá geladinha. Comprei no ferro velho. Comprei no ferro velho. Tacinha de macumba. Tá dando gelinho, ó. Um gelinho, ó. Não tem muita coisa na minha geladeira, não. Uma geladeirinha. Então vou pôr um vinho aí dentro e vai ficar da hora. Aqui é uma placa de vídeo que eu tenho aqui, ó. Boa pra caralho. Só que tá ruim aqui, ó. Os processadorzinhos aqui, ó. Não vai dar pra ver. Tá desfocando. Bandeira do Brasil. Aqui, coisa do Santos. Belezura. Que não vamos ser campeão. Comprei no ferro velho. Bandeira do Brasil. Aqui, ó. Não é sujeira, não, viu? Aqui é a que tem pintado preto. Pra gasto. Olha aqui, ó. Olha uma máscara. Essa máscara que eu comprei no ferro velho também. Isso aqui foi na Feira do Rua, ó. A máscara pra mim fazer minha solda. Comprei essa máscara aqui. Essa máscara aqui, deixa eu ver. Eu paguei foi... Parece que 40 conto. O cara queria 50. Chorei. Ainda chorei o preço. 40 conto. Tá quebrado. Tá faltando peça nela. Mas tá funcionando. Dá pra ver. Interessante é ouvido na frente. Sheena The Corner. Minha irmã ia jogar fora porque ela manchou. Eu peguei e pendurei aí. Ali, outra coisa ali. Isso aqui achei na rua. Achei na rua esse Charles Chaplin. Charles Chaplin. O cara desenhou lá. Ia jogar fora. Peguei. Aqui é jogo de computador. Santos Futebol Clube. O Loro José. O Loro José. Aqui é o... Onde eu guardo a comidinha do Spike. Aqui é onde agora a comidinha do meu cachorrinho. Comidinha do meu cachorrinho. Os roxões dele. Os roxões. Mais um robozinho ali. Aqui é onde eu ponho a minha escova de dentes. Aqui mais um robozinho aqui. Pra quando eu for fazer meus vídeos. Esse robo aqui acende à noite. Aqui um quadro da hora. Quadro da hora. Belezura. Os fios pendurados. Porque eu tenho que arrumar. Aqui é coisa. Olha lá. Deixa eu fechar aqui pra... Ih, não vai aparecer. Não vai dar. Aqui está meu chapéu. Diarreia na mente. Diarreia na mente. Diarreia na mente. Esse é o meu chapéu. Mandei a menina bordar. A menina é uma coleguinha minha que borda as boné. Mandei ela bordar. Tóquio. Tóquio. Aqui é onde nós treina. Comprei essa máquina de... Fazer exercício. Paguei 600 reais. Olha lá. 600 reais nessa máquina. Tá bom. 600 reais paguei nessa máquina. Isso eu comprei do amigo da firma. O colega da firma estava com a máquina. Olha lá. Ele estava vendendo a máquina. Aí eu comprei dele. Onde faz exercício pra nós ficar sarado. Belezura. Ela já quebrou aqui. Os agoniados quebrou essa bosta aí. Eu tenho que mandar arrumar. Comprar outro. Olha o carrão aqui. O motor. Olha lá. O carrão da hora. Era pra mim acender essa luz aqui. Esqueci. Computada do meu irmão. Aqui é uma máquina velha de exercício que eu desmontei. Esse teclado aqui eu vou tocar umas músicas pra vocês qualquer hora aí. Tocar uma musiquinha. Que da hora. Não dá pra ver direito. Deixa eu ver. Vamos pro que interessa. Vamos pro que interessa. Que eu quero mostrar um negócio pra vocês aqui. Aqui é meu sofá. Tá vendo esse sofá aqui? Ó. Dá uma olhada nesse sofá. Olha como que ele tá inteiro. Inteirinho. Tava andando na rua. Como que ele não quer. Não. Tava vindo do trampo. Aí veio o cara do carrinho de coisa. Olha lá. Tá meio amassadinho aqui. O cara vendeu pra mim por 30 contas. Tava em cima do carrinho de... Ele já ia vender pro tapeceiro. Ia vender pro tapeceiro. Aí ele tava vindo com o carrinho. Puxando o carrinho de sucata na rua. Aí eu falei. Isso sofá. E quanto você quer? Ele falou assim. É. Vou vender pro tapeceiro. Eu falei. Mas quanto você quer? Quanto? O tapeceiro ofereceu? O tapeceiro ofereceu pra ele 20 contas. Nesse sofá aqui. O cara pegou. Ia levar longe. Eu falei. Ó. Te dou 30. Pronto. 30 contas de sofá aqui. Da hora. Lá. Ele vem aqui. Ele tá daqui. Ele abre essa parte aqui embaixo. Pra pôr o pé. Pra descansar. Certo? Tá uma zona aqui. Que eu tenho que arrumar minha bagunça. Que... Não deu tempo de arrumar. Comprei esse drone aqui. Um droninho. Deixa eu abrir ele pra nós ver. Pera aí. Daqui a pouco eu continuo. Ô. O computador. Que é o Santos. Só alegria. Aqui é o meu escritório. Ali é a câmera. Que tá filmando lá na rua. As televisãozonas aqui. É a da minha irmã. Ali é jogar fora. Eu peguei. Ali é. Você gosta de juntar lixo. Falei. Eu gosto. Fazer o quê? Fazer o quê? Pob. Aqui ó. Pirata do Caribe. Pirata do Caribe não é. Mas é um pirata. Pra ser o Pirata do Caribe. Tá facinho. Escreva.